Música Olá, eu sou o Bruno Fonte, sou gestor ambiental formado na Exalc em 2019 e hoje em dia eu atuo na área de certificação florestal no Imaflora. Música Dentre muitas atividades que a gente tem, seja ela gestão de certificados, tem o processo de auditoria. Acontece auditoria externa em empresas que a gente acredita, por exemplo, o FSC, que é uma certificação florestal. E nela, como a gente está aqui na Papyrus, que é uma grande produtora de papel e cartão, a gente faz todo o processo de auditoria na empresa, visando a cadeia de custódia, especialmente no meu caso. Então a gente faz a rastreadibilidade de toda a entrada do insumo até a saída dos produtos. Então isso inclui a gente fazer diversas análises para a gente verificar se os padrões, as normativas, estão sendo atendidas na empresa. Então a gente analisa requisito para requisito de forma triangular. Então a gente observa todas as informações que existem na empresa, a gente faz entrevistas com os funcionários responsáveis pela certificação e também faz análise documental de todo esse processo. Fazendo esse processo de análise, chamado triangulação, a gente consegue dar conformidade nos requisitos, que é o que a gente vê em toda a auditoria para verificar. A carreira do auditor, ela possui habilidades que o gestor ambiental consegue entregar. Então seja ela curiosidade e investigação, que são pontos muito importantes durante o desenvolvimento dessa carreira, a comunicação e a relação interpessoal com as pessoas, que é ponto-chave nessa carreira, e muito importante, a habilitação na norma 19.011, que é aquela que vai trazer diretrizes para a atuação do auditor. O curso de gestão ambiental da Exalc é multidisciplinar, então isso quer dizer que a gente vai ter contato com diversas áreas de conhecimento. E esse é o ponto-chave da formação do gestor ambiental. Nisso, a gente consegue ter atuação em diversas áreas, diversas frentes de trabalho, seja ele ou a área que a gente tenha interesse. A minha, por exemplo, foi certificação e editoria. E durante a graduação eu tive uma disciplina dessa temática, e aí aproveitei a Exalc, sendo um grande polo de aprendizado prático e de extensão, inclui em alguns grupos de trabalho para conseguir desenvolver um pouco das habilidades que essa profissão exige. O perfil do gestor ambiental é muito curioso, então acho que isso é bastante importante para quem quer cursar a graduação de gestão ambiental. Na Exalc, a gente vai ter bases de administração biológica, um pouco de exatas, para a gente conseguir ter a formação de um profissional que consiga atuar na área que tenha interesse. Eu acho que um ponto muito importante para quem entra na Exalc é ter conhecimento que você não vai entrar ali só para assistir aulas. A Exalc é um polo que possui diversas atividades que podem ser desenvolvidas, seja elas educacionais, de extensão, práticas ou até mesmo na cidade de Piracicaba, que fornece muitas opções para quem mora na cidade desenvolver qualquer tipo de atividade. A Exalc é um polo que possui diversas atividades que possui diversas atividades que possui diversidades 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 que possui divers